C.P.A.D. Music, o som da palavra O adorador Marcelo Santos está em nova fase. Para marcar o momento, ele está gravando o quarto CD pela C.P.A.D. Music. O título é Paradoxo. Em termos gerais, Paradoxo é o fato novo que destrói um conceito que era tido como verdade. E o que nós apresentamos ao mundo, como esse fato novo, nós apresentamos a figura do Senhor Jesus Cristo. Apresentamos a figura do Filho de Deus. Paradoxiando a história, Cristo vem em sua memória O renomado trompetista G.C. Sadoc é o produtor responsável pelo álbum. O repertório tem uma música que é um tradicional americano, Tem uma versão As outras músicas são do Marcelo E tem duas músicas minhas É, mas eu pedi justamente para ele definir Siga atribulado Eu gosto muito das músicas do Marcelo Eu acho que o Marcelo além de ser um ótimo compositor As músicas dele musicalmente tem um estilo bonito Tem coerência na construção E eu acho que ele também, por ser pastor Ele é uma pessoa que tem o conhecimento da palavra Então a letra dele está muito bem escrita, muito bem embasada na Bíblia E eu acho que isso é importante No estúdio, o trabalho é árduo, mas é sempre suavizado com momentos de descontração Glauton Campelo é um dos arranjadores Ele tem detalhes sobre a obra Eu gostei muito das músicas que foram apresentadas para mim Gostei muito do Marcelo como pessoa, como cantor, como compositor O material que ele deu para a gente moldar Já por si só é um material de muito valor Que tem muita coisa boa Então do resto a gente fazia pequenos ajustes Porque a própria composição já é muito boa Entre uma passagem e outra não faltam cliques do internacional Alex Rodrigues Que fez a imagem de capa Isso aqui foi um presente Deixa eu falar para você Eu fico assim, muito feliz, muito agradecido a Deus E muito orgulhoso de poder participar desse CD campeão Com uma equipe campeã E esse CD vai vindo para quebrar paradigmas Quebrar barreiras O design Jonas Lemos assina a composição gráfica dos encartes do álbum A previsão é de que o CD chegue às lojas até o final de outubro Quem acompanha o trabalho do adorador Marcelo Santos Não perde por esperar O som está muito, mas está muito bom O som está muito bom O Jessé fez um trabalho assim, cara, primoroso Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar Olha, eu também Eu acho que, inclusive, não só o público pentecostal Mas o público, nem o público cristão Mas o público secular em geral Porque qualidade não tem barreira, não tem estilo Verdade, claro Então eu acho que ele transcende Esse CD transcende qualquer rótulo de gospel Ou louvor pentecostal Ou qualquer outro rótulo que possa se dar É boa música, é música de qualidade Gente, é isso É um pouquinho do que a gente está fazendo aqui Tem algum trabalho ainda pela frente Estamos concluindo Parabéns aí para a CBA The Music Parabéns aí para o irmão Ronaldo Carla, todos os envolvidos Gisiel Todos os envolvidos nesse projeto A CBA The Music, Monique, Ana Parabéns a vocês pelo empenho E que Deus nos abençoe Porque se não for para a glória do seu tempo Tudo é bom, amém? Que o Senhor vos abençoe CBA The Music O som da palavra